O Clube Blumenauense, para mim, é a segunda casa. E os atiradores é a minha segunda família. O clube é eterno, nós não. Então, eu hoje trabalho com meus filhos e netos. Eu quero ver o clube sendo bem apreciado, bem frequentado. É importante frisar que quando os colonizadores vieram, também haviam essas virtudes de trabalho em colaboração, de construção de muitas atividades comunitárias. E o Clube de Cacetiro era a opção de lazer. É isso que um Clube de Cacetiro proporciona, né? Essa alegria, né? Esse encontro, ao invés de você estar fazendo só em família, você faz com amigos. E é assim que se criou os seus Clubes de Cacetiro, né? Cada clube tem um jeito diferente de fazer suas festas, fazer a sua integração com os sócios, né? Se a gente, hoje em dia, não incentivar essas crianças, vamos dizer assim, ou a juventude a participar, infelizmente, assim, eu não vejo muito futuro para as sociedades, né? A gente está lutando para isso não acabar. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto